é isso ae galera best game está aqui para vocês em guinite esse jogo de corrida fantástica quando você tem campanha free play multi play entre outros vou aqui no campanha modo que foi para vocês conheceram um pouco do jogo e se divertir aqui comigo vamos lá no mapa e vamos embora aqui onde eu posso escolher meu carro só que pegar um modelo mais rochedo e mandar valer vamos lá e é isso aí galera vamos lá começar aqui a partida o objetivo é chegar em primeiro já começa aqui com tudo muito louco vamos lá fui é muita potência para o motor só aí agora vamos lá que ele viu na galera é muita pressão com o motorzinho de papai um cheguei primeiro a partir mas solta o nitro tudo aí meu filho só dá e aí o lado errado vacilei mas tá valendo e vale a emoção e vamos ver se eu passei no bom alíquido na minha frente vamos lá vamos lá final lap passei dele vamos colar aqui atrás não opa é agora o pai agora o neto papai vamos embora deixe de cara para trás oi 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 quase que eu perco o controle do meu carrinho vamos lá атmanello bom oi oi e fui ali pela fé a oi 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 e é isso aí galera Eita, errei de novo. Romba, duas vezes na mesma burrice. Vamos queimar pneu, agora vai ver se ganha. Isso, é na apelação. E finish. BX de game, tire em primeiro aí, galera. Trouxe esse game aí pra vocês conhecerem. Vocês encontram ele na Steam. Se curtir aí esse vídeo rapidinho aí pra vocês também conhecerem o game. Deixa aquele legalzinho e compartilha com a galera. Valeu!